Marraziro do Sorredo 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 No verão E o céu No ar que o céu No ar que o céu No par de eiro No chá su de sá Fazia biscote o dia inteiro Pra no desobar E quanto mais apertava o cinto Mais magro ficava com as calças caindo Sem nem pro cigarro nenhum pra arrancar Falei com os dez do par de eiro Do jeito que tá Com a vida pela hora da morte E vai piorar Imposto e inflação Cheirando assalto Juntamos a família Na mesma quadrilha Nos organizamos Pra contas altas Fizemos a divisão dos trabalhos Mulher sua cor o trotuar Pivete nas missas Tenteia Com berro e saliva fizemos pé de meia Tenteia Tenteia Com berro e saliva fizemos pé de meia Hoje tenho status Mordomos contatos Pertenço à situação Mas não esqueço os velhos tempos Domingo Domingo numa solenidade Uma autoridade me abraçou Batilha a carteira nem notou Levou meu relógio e eu nem vi Já não há mais lugar pra matou Tenteia 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 Com berro e saliva fizemos pé de meia Tenteia 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 Com berro e saliva fizemos pé de meia Tenteia 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 Com berro e saliva fizemos pé de meia Tenteia Tenteia Com berro e saliva fizemos pé de meia Tenteia Tenteia Com berro e saliva fizemos pé de meia Passa tudo bem. Falaram que o morro tá ruim pra cachorro, que a turma não pode ficar. Cuidado que o moço que vive na selva de pedra não pode esperar. O morro é tão lindo, coberto de verde, com ondas de mar e luar. Tem a gafieira que na sexta-feira trabalha com som bom demais. O morro tá ruim pra cachorro, que a turma não pode ficar. Agora esse papo que não me convence, dizendo que o morro não dá. Acorda, arrebenta do lado, o mais fraco só fica quem pode pagar. Eu já fiz o uso do verbo e de tudo, vocês tirem a conclusão. Hoje é sexta-feira, tem a gafieira e a banda precisa tocar. Agora esse papo que não me convence, dizendo que o morro não dá. Acorda, arrebenta do lado, o mais fraco só fica quem pode pagar. Eu já fiz o uso do verbo e de tudo, vocês tirem a conclusão. Hoje é sexta-feira, tem a gafieira e a banda precisa tocar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Chega mais chegando Tocado com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Feito com amor Tocado com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Chega mais chegando Agora vai ficar legal Imaginei você dançando Este som universal Feito com amor Tocado com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Quero ver você dançando Quero ver você dançando Quero ver você curtindo Vem chegando, chega mais Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tchau, tchau Tchau, tchau Só você me faz sentir Mas o tempo acerta tudo Perceber o que nos faz melhor É muito mais profundo Só você me faz sentir Briga de amor De repente É chuva de verão Lavou essa dor dos corações Levo fé nesse amor Vão embora se quiser É, tem que ser agora Bem melhor parar agora sim Do que fazer o mal maior Só você me faz sentir Mas o tempo acerta tudo Perceber o que nos faz melhor É muito mais profundo Só você me faz sentir Briga de amor Briga de amor De repente É chuva de verão Lavou essa dor dos corações Levo fé nesse amor Vai embora se quiser Vai embora se quiser Vai embora se quiser É, tem que ser Agora já tá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto